Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu trago plantinhas da casa de uma amiga Olha só gente, que linda essa rafis, gente que palmeira linda Essa daqui gente, ela é um mini guaibe, tá bem pequenininha ainda, mas vai ficar enorme e linda E essa palmeira aí gente, dispensa comentários né Aqui tem outra gente na sala, como vocês podem ver Esse exame o Cuca, que também está maravilhinda E outra rafis, gente, sou apaixonada por rafis Pena que lá em casa não tem muito espaço pra colocar né Mas olha só gente, exame o Cuca, linda Tudo no cantinho da sala gente, coisa mais linda E esses vasos hein, perfeito Olha o brilho dessas Ami o Cuca, gente, ela está plantada no chão E aqui gente, é um jardim de iucas Eu tenho uma iuca lá em casa, ela está enorme Olha o tamanho dessas pessoal, elas crescem muito, muito alto E elas são plantas de sol, então é perfeito para o seu jardim Se aí no seu caso pega bastante sol, então elas são perfeitas galera Olha que lindinha essas pedrinhas brancas, faz uma composição maravilhosa Adonam a gente dessas lindezas, não perdi a oportunidade de fazer esse vídeo pra vocês Vocês gostaram pessoal, deixa aqui um like, se inscreve, comenta Tirar né, poudar essas coisas que nós fazemos Porém a dona dela trabalha muito, então ela não tem como estar fazendo né Mas gente, é assim notório né, que as plantas estão lindas e perfeitas Eu mesma fiquei encantadíssima Ah gente, ali atrás tem uma planelle gente, que está linda também, planelle verde E é isso gente, e olha esse jardim perfeito Vocês gostaram pessoal? Quem sabe aí seja até uma ideia pra vocês né É um jardim de inverno, se eu não me engano E tem uma poltrona gente, lógico que eu não ia mostrar a casa da pessoa né Mas tem uma poltrona bem bonita E por trás tem esse bequinho aí gente, onde ela colocou as plantas plantadas no chão Então aí ó, perfeitas, maravilindas Tchau 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 Tchau